O superintendente de Cebraia, Joaquim Cartazes, por que a Barra do Ceará? Olha, escolhemos a Barra do Ceará porque é uma região pobre da cidade, precisa de investimentos e vamos lá desenvolver um plano de desenvolvimento econômico territorial sobre a ótica dos microempresários e assim contribuir para o desenvolvimento daquela área da cidade. São muitos microempresários da Barra? É, tem um número significativo, por isso que foi escolhido iniciar o projeto por lá. Depois de lá já tem outra programação ou não? Não, aí eu tenho outros projetos similares no interior do estado, mas em Fortaleza vamos fazer essa experiência na Barra do Ceará. Começa em abril, é isso? Que a ação vai ser? Qual é a aplicação? É apoio? O que é? Não, é apoio, é mobilização dos microempresários, criação de redes de central, rede de central de compra para esses empresários, enfim. São projetos de natureza econômica para melhorar o padrão de atendimento e o padrão de funcionamento das micro e pequenas empresas. Obrigado. Obrigado.